Música Olá, sou o Regis Davi, intervizendo a Curitiba Paraná Brasil Faço o vídeo demo de um toca-discos A G 308 da Philips Gelatina Por que gelatina? Então quem comprar vai receber o prato fora do disco Vai receber o toca-discos desta forma Aqui eu coloquei uma fita crepe com uma seta indicando um parafuso presilha Vai desparafusar este parafuso presilha E vai ativar Vai retirar o parafuso e guardar Retira o parafuso dali e guarda E vai ativar o chassi flutuante Isto aqui se chama chassi flutuante Por isso é o vulgo gelatina Erroneamente o brasileiro chama os G.A.s da Philips de geleia Mas geleia, repito, é um termo errôneo Porque geleia é viscosa E isto aqui não é viscosa É um objeto no estado sólido E se é no estado sólido, nada melhor que chamá-lo de gelatina É algo em estado sólido, porém Tem o molejo de uma gelatina Aí você vem aqui e veste o prato Note que o prato Ele é todo flutuante junto com o chassi Junto com a torre do braço Isso dá a perfeita flutuação para a eliminação de vibrações Vindo de caixas acústicas Dependendo da casa, se o piso for de madeira O chão vibra E tudo isso a agulha e a cápsula amplifica e embola o som Esse efeito que o chassi flutuante promove De absorver todas essas vibrações Faz com que o toca-discos fique com um silêncio E uma fidelidade de áudio Muito próximo da perfeição Eu já digo que todos os GAs da Philips São toca-discos muito ecléticos E eles servem em qualquer sistema de som Que tem entrada fono Ou que você utilize também um pré-amplificador Numa entrada auxiliar Então tirado esse parafuso Despresilhou o chassi flutuante Repito Coloca o prato Ele é belt drive Retira o braço do berço Do descanso Dá o start E aqui você tem o arm lifter Nessa tecla O sobe e desce do braço O sobe e desce do braço O sobe e desce do braço E ao termo da reprodução da última faixa O braço simplesmente levanta E ele dá o auto-stop Não tem o retorno automático Ele só levanta o braço Para que a agulha não fique sob pressão Em cima do disco E dá o auto-stop O toca-discos está desligado Você vem aqui e volta Modulado da EP E o procedimento é o mesmo Para os demais lados que você vem ouvir Ele tem o peso ajustável Além do peso ajustável Tem o controle de land skating Quanto mais você gradua Mais você chama o braço para fora Então se escorregou para dentro a agulha Você vem aqui e chama um pouquinho o land skating Gradua um pouco mais Dá mais força centrífuga no braço O braço vem para fora Escorregou para dentro Utiliza primeiro o land skating Antes de mexer no peso do braço Antes de você sobrecarregar peso na agulha Para isso existe o land skating E também existe aqui um contrapeso No neck arm Que é o pescoço do braço Que faz um peso De ajuste fino Aqui no neck do braço Ok Então tudo isso Esse Philips AG308 Ele tem Para você poder usar vários tipos de cápsulas E ajustar o peso do braço De acordo com a cápsula Aqui tem uma cápsula da Audio-Técnica Importada E uma agulha da LeSom AG80 nova Essa cápsula da Audio-Técnica Ela veste todas as agulhas LeSom Tipo gavetinha É um sistema muito bacana Para você poder trocar a cápsula eventualmente E você coloca aqui a gavetinha novamente E está pronto para uso Simples e prático O gabinete é de madeira 33,45 RPM Eu gosto muito desse sistema de presilhamento da tampa acrílica É um sistema alemão Que não utiliza aquela pressão de mola Nas dobradiças Você vem aqui e vem levantando a tampa E automaticamente vem aquela perninha E arma a sustentação da tampa acrílica É um método primário Porém muito funcional A tampa acrílica é original Tem a logo da Philips Lembrando que esse é um AG Made in Holland É holandês É um toca-discos de alta fidelidade Para pessoas que gostam de ouvir um bom áudio Ele é um excelente toca-disco Visto que você pode colocar a cápsula que você bem desejar aqui Eu sou o Regis da Vintage Retroces Fiz o vídeo demo de uma AG308 da Philips Made in Holland 100% funcionando E aí